Será que o melhor remédio do mundo para a depressão é a venlafaxina? Ou a desvenlafaxina? Ou a fluoxetina? Ou a sertralina? Ou será ainda que o melhor remédio do mundo para a depressão é algo simples e fácil que todo mundo pode fazer da sua própria casa? Sem gastar dinheiro, sem estresse, sem sofrimento? Se você sofre de depressão, provavelmente você já ficou aí buscando algum remédio que curasse o seu problema e solucionasse a sua dor. Porque a depressão, eles chamam hoje de mal do século. A depressão hoje, muito se fala que ela destrói vidas. Por que ela destrói vidas? Porque a depressão vem e tira da gente a força de viver. A depressão vem e tira da gente aquela energia de construir a vida. E a depressão coloca na gente só uma coisa. Vontade de não existir mais. Vontade de não fazer mais nada. Você perde a vontade das coisas mais belas da vida até. Parece que você não tem mais o mesmo brilho dentro do seu casamento. Parece que o trabalho seu você já não consegue ser grato. Parece que tudo te faz mal. Parece que começa a te dar medo de tudo. Medo de pessoas, medo de situações. E você talvez só quer deitar. Porque seria o lugar menos pior. O social te faz mal. Ver pessoas te faz muito mal. Eu sei exatamente o que você está passando. Porque eu já tive depressão durante seis anos. E o meu diagnóstico de depressão, infelizmente, não era assim um diagnóstico bom. Foi um diagnóstico que para mim não teria jeito. Que para mim eu deveria usar medicamentos para o resto da minha vida. Sem parar de tomar medicamento nunca mais. Porque era algo genético. Esse foi o meu diagnóstico. Esse foi o meu diagnóstico. E durante mais de seis anos eu sofri de depressão profunda. Ficava trancado dentro de quarto. Tomei remédio. Tive síndrome do pânico. Insônia. Engordei. Foi pesar 120 quilos. Hoje o Renatão não pesa isso mais. Hoje o Renatão está super bem. E eu quero trazer para vocês aqui o melhor remédio do mundo para a depressão. Seja você que tem síndrome do pânico. Seja você que tem transtorno de ansiedade. Qualquer problema que te leve a qualquer estado depressivo. Eu vou te ensinar hoje um remédio maravilhoso que vai te ajudar. E aliás, eu me comprometo com você. Então, eu sempre gosto de fazer aqui o desafio. Então, eu quero te desafiar. Isso mesmo. Eu quero desafiar você a fazer o que eu vou te falar aqui. Se você sofre de ansiedade, de depressão, qualquer tipo de problema emocional. Faz o que eu vou te ensinar aqui por 21 dias. Doutor, por que por 21 dias? Esse negócio de 21 dias, isso aí é verdade? Se eu fizer, nunca mais eu volto? Não, tá? O que que acontece? Demora 21 dias para você criar uma rede neural nova, tá? Se você tiver esse hábito que eu vou te ensinar há 21 dias. Você vai criar uma rede nova. Isso não quer dizer que ela vai se manter. Para ela se manter, você tem que continuar. Mas a partir de 21 dias, você já vai sentir um pouco mais de vontade. Você já vai sentir falta. E aí, começa a ficar mais fácil. Então, eu quero desafiar você para 21 dias. Pensa comigo. Você está trocando de médico. Você está buscando medicamento. Remédio, remédio, remédio. E você só piora. E se você não tomar uma decisão logo, você pode perder mais coisas do que você está perdendo. E você não precisa de perder. Existe algo barato, natural, fácil. Que todo mundo pode fazer. Que Deus deixou para você fazer. E você não está fazendo. Mas eu vou te ensinar hoje, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira. Mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Especialista em nutriendocrinologia e farmacêutico. Já desenvolvi milhares de formulações, tá? Principalmente também para depressão, para transtornos de ansiedade e muitas coisas, tá bom? Então eu estou aqui e eu vou te ajudar. E eu quero te perguntar uma coisa. Você aceita o meu desafio? Se você aceitar o meu desafio, eu vou continuar te falando aqui. Se você não aceita, nem assiste esse vídeo. Nem assiste, porque a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Agora, se você aceita, você vai fazer um compromisso aqui. Primeira coisa, você vai deixar o seu like aqui, porque tem outras pessoas sofrendo mais do que você e precisam de ouvir o que eu estou falando aqui. Outra coisa, ative aqui embaixo todas as nossas notificações para quando chegar vídeo novo você ficar sabendo. Outra coisa, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis. Que tem muitas pessoas sofrendo mais do que você. E esse vídeo pode salvar essa vida. Inclusive, muitas vidas estão sendo salvas por causa desse nosso conteúdo aqui. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os amigos seus, que vai ser uma verdadeira transformação. E deixa eu te dar um recado importante, hein? O vídeo não está travando. O Dr. Renato é gago e de vez em quando eu travo. Você vai ver que eu vou falar e eu repito. E o cã, 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 é que o Renato é gago. Inclusive, quando eu tive depressão, isso também foi algo que me fez sofrer muito, tá? Mas olha como que esse remédio que eu ensino aqui é maravilhoso. Até isso, eu consegui, assim, lidar, tá? Eu consegui superar. E hoje eu uso justamente a minha voz, mesmo com essa deficiência, para falar para milhões de pessoas. Eu quero dizer que você aí também carrega uma mensagem dentro de você que pode mudar a vida de milhões de pessoas, tá? E depois desse vídeo, eu creio que você vai começar essa nova jornada. Então, se você aceita o desafio, faz isso tudo que eu falei aqui e deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu aceito o desafio. E outra coisa, fala para mim de qual cidade, de qual lugar do mundo você está me assistindo agora. Bora lá comigo que a gente vai conversar agora. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui. Remédio para depressão vai resolver o seu problema? Eu devo parar de tomar o meu remédio para depressão, doutor? Depois que eu ouvi o que o senhor vai falar aqui, eu não preciso mais de medicamento ou eu preciso? Doutor, qual que é o melhor remédio para depressão? O senhor tomou? Por que o senhor parou de tomar? Me conta. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa a medicação, tá? Remédio para depressão, geralmente ele faz o que a gente chama de recaptação da serotonina. Seja fluoxetina, seja venlafaxina, seja sertotralina, citalopran, citalopran, seja qual for, tá? Seja qual for, ele recapta a serotonina. Doutor, o que é isso? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo que você tem que entender para você resolver o problema seu, tá? A recaptação da serotonina não faz seu corpo produzir mais essa serotonina. Apenas pega a serotonina que você tem e joga para dentro da fenda. E por isso, durante algum momento, você tem uma certa melhora, tá? Um certo tipo de alívio. Agora, vamos fazer uma pergunta. O que é a serotonina? Serotonina é um tipo de hormônio, é um tipo de neurotransmissor, é um tipo de neuroquímico, tá? Que controla as suas emoções, tá? Mas não é só serotonina. Você tem GABA, você tem dopamina, você tem glutamato e muitos outros. E na depressão, a serotonina sua está mais baixa. Na depressão, a serotonina sua reduz. Quando você toma a medicação, ela pega o pouco que você tem e coloca dentro da célula. O que acontece nesse momento que coloca dentro da célula? Você sente um tipo de alívio. Mas eu resolvo o seu problema? Eu não resolvo, porque a sua produção está baixa. Mas momentaneamente eu tiro a sua dor. Doutor Renato, eu já li um tanto de paciente sua, eu já vi um tanto de aluna sua contando que largou os antidepressivos. Que elas não precisam mais. Elas começaram a fazer o que o senhor fala e simplesmente não precisaram mais e deixaram de tomar? Jamais. A minha recomendação é vá no seu médico. E quem tem que te liberar dos antidepressivos, dos antidepressivos, são os médicos, tá? São eles. Então segue o tratamento seu certinho. Mas o que eu quero te ensinar e o que acontece com as minhas alunas? Quando elas começam a seguir o que a gente fala, quando elas começam a seguir o protocolo, o corpo delas começa a produzir mais serotonina. E quando você produz mais serotonina, você precisa menos desse remédio que alivia essa falta. Entende? Quando elas começam a fazer o que tem que ser feito, o corpo começa a produzir mais. Doutor, o que tem que ser feito? Tem muita coisa, tá? Não tem como eu falar num vídeo de poucos minutos. Mas eu vou te falar que uma das coisas, tá? Que se você fizer, já vai reduzir a sua dor assim, ó, imensamente. Eu te garanto, inclusive eu te desafiei, tá? Mas as minhas alunas fazem isso. E aí elas chegam no médico. O médico fala, mas você tá bem melhor. E ela fala, doutor, não quero mais tomar remédio não. E aí o médico fala, não, gente, não pode tirar de uma vez. O médico vai tirando assim aos poucos, diminuindo aquela dose, até que ela não precisa mais, tá? E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também, que está assistindo esse vídeo aqui junto comigo. Então põe uma coisa na sua cabeça. Remédio não cura depressão. O remédio, ele diminui o sintoma, tá? Ele diminui o sintoma. Mas jamais cura. Pra você sair da depressão, seu corpo precisa de produzir mais serotonina. Entendeu? Se você entendeu, já comenta aqui. Entendi. Doutor Renato, então, o que que eu tenho que fazer? Qual que é o melhor remédio do mundo? O melhor remédio do mundo pra depressão, sem dúvida alguma, é a caminhada. Mas não é qualquer tipo de caminhada, tá? Não é simplesmente você sair assim andando. Vai ter uma melhora. Mas quando você caminha da forma correta, você estimula, você estimula a sua fábrica de serotonina a fabricar mais serotonina. Por quê? Não é que a caminhada faz o seu corpo produzir absurdamente serotonina. A caminhada libera um tipo de hormônio que chama-se endorfina. E a endorfina diminui o seu cortisol. Quando você diminui o seu sistema nervoso simpático, você reduz cortisol, você reduz níveis de adrenalina que te deixam, às vezes, num estado de euforia. Tanto é que você pode ver que todo tipo de episódio depressivo, ele chega depois de um estado de euforia. Quantas vezes você falou, tô curado da depressão, não tenho mais depressão. Doutor, tô super bem. E dali em diante, você começa a ficar mal. Parece que no dia seguinte, você tá, vou morrer, acabou o mundo. É ou não é? Você já percebeu isso aí ou não? Estado de euforia precede uma crise depressiva. Pode prestar atenção nisso. Tanto é que controla o seu estado de euforia. Eu vou te ensinar mais coisas ali na caminhada aqui, tá? Mas você pode perceber isso aí. Por quê? Excesso de adrenalina, excesso de cortisol desregula, tá? A sua neuroquímica. Quando você faz a caminhada, você regula, você regula o seu cortisol. Tanto que eu não indico tanta corrida diretamente pra quem tá em crise. Porque quando ela correr, ela vai se sentir muito bem. Vai dar um estado de prazer nela muito bom. Ela vai achar isso. Curei, né? Só que como ela intensifica muito, o cortisol depois sobe muito. E aí vem nela aquela sensação depressiva depois. A caminhada não. Ela mantém equilibrado. Então, o que você vai fazer? Ah, doutor, eu não consigo levantar da cama. Não vou te pedir 60, pra você andar 60 minutos. Mas eu quero que você ande pelo menos 20 minutinhos por dia. Doutor, só isso? Não. Tem um grande detalhe, tá? Você vai caminhar 20 minutos por dia. De preferência, em algum lugar que tenha alguma coisa verde, tá? Não precisa ser tão verde assim, ó. Igual eu tô andando agora, tá? Esse aqui é muito verde, mas é assim, maravilhoso. Eu gosto muito, mas se você tiver melhor assim ainda. E segunda coisa, você precisa de som, emissão de frequência, tá? Então, o som da natureza aqui, ó, já emite uma frequência que acalma o meu corpo e estimula essa produção por causa da frequência do som. Se você não tem, o que você vai fazer? Você vai colocar um fone de ouvido e você vai escutar alguma música que essa música não pode mexer no seu nível de emoção, no sentido de saudade, no sentido de ansiedade, tipo Ai, era tão bom quando eu vivia isso. Não. E também essa música não pode te levar pro futuro. Ai, eu quero logo que isso aconteça, porque isso vai ser bom. Isso tudo vai te fazer mal. Corta essas músicas da sua vida nessa fase. Escuta o que eu tô te falando. Corta essas músicas nessa fase. Depois você volta. Agora você está quimicamente desequilibrado. Toda vez que você escutar, depois vai ser uma tortura. Você vai se sentir mal, porque a sua química está desregulada. Você vai escutar uma música que te conecta no presente, tá? Você vai escutar uma música de natureza, você vai escutar um jazz, você vai escutar um blues, você vai escutar alguma coisa que te traz pro momento, mas jamais que faz você lembrar de coisa ruim, de coisa errada, de alguém que já foi, corta esse tipo de cena da sua cabeça nesse momento. Ou você vai piorar muito, tá? Entendeu? Então você precisa dessa frequência que eu tô te falando aqui. A outra coisa que você vai fazer é o seguinte, respiração. Inclusive eu quero que você escreva aqui. Por que que monge não tem depressão? Por que que várias pessoas que praticam meditação podem até ter, né? Pode até ter a sensibilidade pra ter o estado depressivo, pode até ter uma condição genética, tá? Porém essas pessoas não desenvolvem depressão de jeito nenhum. Por quê? Porque a respiração, o ritmo respiratório, o ritmo respiratório, ele assim, influencia totalmente na produção neuroquímica. Quer ver? Existem estudos mostrando que pessoas com síndrome do pânico, tá? Que tá no episódio de pânico. Se faz o ritmo respiratório correto, devagar, puxando, segurando 10 segundos, soltando, segurando 10 segundos, ela sai da crise de pânico rápido. Inclusive uma crise de pânico, ela não dura mais que 4 minutos. Eu sei que às vezes você sente, parece que não vai passar, né? Aquela mão fria, aquele mal estar. Gente, por isso que eu falei, compartilha esse vídeo. Essas informações aqui podem salvar muitas vidas. Por favor, compartilhe esse vídeo aqui, tá? Então você vai respirar, segurar pelo menos 10 segundos, ó. Soltei tudo. Esvaziei. Puxo de novo. E assim vai. Não vou fazer mais que vai tomar muito tempo aqui do vídeo. Só de fazer isso, a minha frequência aqui agora, fazendo com vocês, já diminuiu. Eu já me acalmei. Porque quando a gente fala, a gente vai, né? A gente fica num estado de agitação. Mas só de respirar aqui, eu já me acalmei absurdamente. Vai oxigênio para o seu cérebro. Quando vai oxigênio lá, tudo melhora. Principalmente o processo de ação de gaba e de serotonina, que te freia. Entenderam? Então faz essa respiração. Gente, outro hábito que me ajudou muito, tá? A gente poderia falar aqui de muitas coisas, né? De, assim, intestino, de suplementos que eu faço sem uso e que ajudam muito, tá bom? Mas uma das coisas que me ajudaram muito na depressão, muito, tá? Além de mudança de alimentação, foi o jejum. Quando você faz jejum, o que acontece com o seu corpo? Você corrige alterações metabólicas. Você já percebeu quando você fica doente? Uma das primeiras coisas que acontecem no seu corpo é você perder a fome. Você perde a fome. Pera aí. Tô terminando de passar num lugar que faz barulho aqui. Pera aí que eu volto. Você perde a fome porque simplesmente o seu corpo, ele precisa de parar de trabalhar com a comida e ele precisa de limpar o seu corpo. Então ele manda você parar de comer por algumas horas ou por alguns dias, tá? Pra que ele recupere. Pra que você não jogue nele sujeira. Pra que você não jogue nele lixo. Porque todo lixo que você joga, você faz seu corpo trabalhar mais. Você faz seu corpo esforçar mais. Você suja ele. Ele tem que tirar essa sujeira. Lixo no corpo a gente chama de toxina. Vocês vão ver eu falar de toxina sempre. Porque é a causa dos problemas. Então quando você fica doente, um sinal que dá, você perde a fome. Às vezes te dá febre. Você tem que agradecer a febre. A febre sobe a temperatura do seu corpo e desnatura a proteína de bactéria, de vírus, etc. Por isso que sobe a temperatura, pra te proteger. Entende? Então, o jejum, ele é uma coisa assim, que além de limpar seu corpo, ele te dá o controle mental. Ele te dá controle mental sobre a compulsão. O jejum regula, por exemplo, leptina, tá? Que é um tipo de hormônio da saciedade. Você começa a controlar melhor a sua fome. Então se você não faz jejum também, esquece. Seu corpo pede pra você comer. Você come. Quanto mais açúcar, quanto mais farinha, mais agitado você vai ficando. Quanto mais tipos de corantes, quanto mais medicamentos. Entende? Mais intoxicado seu corpo fica e mais difícil vai ser você de reverter esse processo depressivo. Então faz a caminhada. Faz a respiração que eu te ensinei. Escuta a música que eu te ensinei. Faz o jejum que vai te ajudar. Doutor Renato, qual o jejum que você faz? Sempre fala nos finais dos vídeos aqui, que é pra quem fica até o final. Muita gente já tem, muita gente ainda não tem. Eu faço o jejum termogênico, que é um método que eu desenvolvi. E que eu consegui me livrar da depressão. Que eu consegui perder mais de 20 quilos de gordura. Que eu consegui construir massa magra. Que eu construí ter um corpo saudável. Que eu consegui reconstruir minha vida através desse método. Porque esse método desinflama o meu corpo. Esse método são 4 semanas que você faz. Tudo gravado. Você assiste a hora que você quer, do jeito que você quer. 4 semanas. Quanto que não seria uma consulta minha? Você vai ter 4 semanas de protocolos. Prontinho, montadinho pra você. Gravado pra não ter problema. Aí você vai aprender o que é o jejum termogênico. Jejum termogênico, gente. Ele já transformou milhares de vidas. Ele não transformou só a minha. São milhares de mulheres. Inclusive está na mídia, tá? Depois você pesquisa aí. Jejum termogênico do Dr. Renato Silveira. É sucesso. Por quê? Porque se você faz isso que eu estou te falando e você ainda faz o processo de jejum, você está fazendo um processo de limpeza e de desinflamação do seu corpo constante. A gente tem que ter, gente, limpeza. Se você não tem limpeza, a coisa não funciona. Seja em qualquer lugar. No seu carro, na sua casa, no seu fogão, na sua cozinha. Quanto mais na casa da gente aqui, você mora nesse corpo. Eu estava com depressão, estava com 120 quilos, usava um tanto de medicamento, estava diabético, hipertenso, tá? Com a barriga gigante, inchado e triste. Hoje a minha vida transformou. E através dessa transformação, a gente traz toda essa mensagem de saúde aqui que transforma milhares de pessoas. O desejo que eu tenho é que você faça o nosso curso de jejum termogênico e você também não seja mais escravo desse sofrimento seu. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um preço acessível para todas vocês, todas vocês, tá? Para todas vocês que chegaram até aqui ao final desse vídeo. Quem não chega até o final não fica sabendo. Muita gente pergunta, doutor, já coloca no final que você vende mais. Minha intenção jamais é só vender. A minha, a minha, o grande propósito meu é conseguir pessoas que realmente mudem de vida e de saúde. Para que essas pessoas mudem a vida de outras pessoas. Porque assim a gente vai conseguir, é realmente uma grande mudança na vida de muitos. E para isso, o que eu vou fazer? Como você vai fazer? Deixa eu virar para cá que o vento está forte. Eu vou deixar no link aqui, ó, desse vídeo. Chama link da descrição. Você vai ver uma setinha aqui, ó. Aperta essa setinha aqui e vai ter um link ali. Clica nesse link, tá? Que você vai ver tudo sobre o nosso curso. E você vai ver que é menos de 90 centavos por dia, tá? Eu fiz acessível para todo mundo mesmo, tá bom? Então, se você não sabe fazer isso aqui, você vai no site www.h9jejum.com.br Consegui falar o site sem gaguejar. www.h9jejum.com.br, tá? Aproveita que vai transformar a sua vida. E mais uma vez, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo, por favor, que ele vai transformar muitas vidas. Você ficou até o final desse vídeo e eu quero te falar outra coisa, tá? Se você comprou esse curso, você comprar, você vai entrar para a minha lista VIP. Na minha lista VIP tem bônus, tem sorteio diário, tá? Tem suplemento, você pode ganhar suplemento. Vaga nos cursos nossos. Cursos é de mentoria, tá? Junto comigo. E se você não ganhar, você vai ganhar um desconto especial estando sempre na minha lista VIP, tá certo? Então, entra nela. Doutor, como? Adquira o curso do jejum, que automaticamente você vai estar nela e você não vai perder absolutamente nada, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais.